Olá, crianças! Bom dia! Preparados para mais uma aulinha? Então, vamos acordar e a aula começar! Hoje é sexta-feira. Nós vamos dar sequência à aulinha do dia da bandeira. Hoje nós vamos recortar e montar a bandeira do Brasil. Estão preparadinhos? Então, vamos lá! Olá, crianças! Ontem foi o dia da bandeira e hoje nós vamos fazer uma sequência da aulinha de ontem, né? O dia da nossa bandeira foi 19 de novembro. Vocês se lembram? Essa é a nossa bandeira. Olha que linda que ela é! A nossa bandeira é formada por três formas geométricas. A primeira é um retângulo verde, a segunda é um losango amarelo e o terceiro é um círculo, o círculo azul. A nossa bandeira também, ela tem uma faixa branca no centro, onde está escrito ordem e progresso. E essas estrelas aí, elas representam o nosso estado brasileiro. Cada estrelinha dessa é um estado brasileiro. Vocês se lembram disso? E as cores da nossa bandeira. O branco significa a paz, o nosso desejo de paz, né? Nunca queremos guerra. O amarelo é a riqueza do nosso país. É o nosso ouro e o azul. O azul simboliza o nosso céu, o nosso mar, os nossos rios e o verde significa as nossas matas. Ele simboliza nossas matas, ele simboliza a nossa floresta. Agora vocês vão fazer atividade com bastante capricho, colorir a nossa bandeira com todo o cuidado. Igualzinho essa aí, ó. Beijos! Até mais! Aqui está a nossa atividade de hoje. A nossa atividade nós vamos recortar e montar a bandeira brasileira. Aqui nós temos um retângulo, um círculo e um losango. Nós vamos colorir o retângulo de cor verde, o círculo de cor azul e o losango amarelo, que são as cores do Brasil. Então, vamos lá! Verde, vamos lá! Deixa eu pegar o verde aqui. Verde, que é o retângulo inteirinho de verde, sem nenhum branquinho xereta, tá bom? O azul, que é aqui, ó. Lembre-se que onde que está escrito essas palavrinhas ordem e progresso, é continua na cor branco, tá? Não pode pintar onde está escrito ordem e progresso. E aqui o losango, nós vamos colorir de amarelo. Nós vamos colorir de amarelo, com bastante capricho, tá bom? Muito capricho, sem nenhum branquinho xereta. Então, essa atividade é muito fácil. Nós vamos colorir, recortar e montar a bandeira do Brasil. Essa aulinha é uma aula de sequência de ontem, né? Que ontem foi o dia da bandeira, tá ok? Então, por hoje é só. Apenas uma atividade, pra ficar bem folgadinho na sexta-feira. Tá ok? Tchau, amores! E aqui, nós vamos encerrando mais uma aulinha, com mais uma semana abençoada, com a graça de Deus. Beijos! Tchau, amores! Obrigado.